Eu estudei numa escola americana e que também investia muito no teatro musical. E estudei aqui, tirei o bacharelado internacional aqui de teatro. E foi assim, fui fazendo cursos lá e aqui e consegui entrar nos meus primeiros trabalhos. Mas era seu sonho um dia se tornar uma atriz de musicais? Ai, quando eu era pequenininha eu falava assim, eu quero ser famosa. Desde pequenininha, eu quero ser famosa. O que você quer ser quando você crescer? Famosa. Então, ainda não cheguei a fama, mas... Não, não cheguei a fama. Mas desde pequenininha eu sonhava em ser atriz e diretora. Eu queria dirigir, eu fui crescendo, conhecendo esse mercado e eu falei, nossa, eu gosto muito de direção também. Quer dizer, não só atuar, mas também ficar por detrás. Isso, exatamente. Orientando, formatando tudo. Isso, e eu acredito que um bom diretor deveria atuar bem antes e ter muita experiência nessa área. Então, eu resolvi partir para esse negócio, atuar, atuar, atuar. E foi assim. E para você, o primeiro espetáculo que você fez, profissional mesmo, qual foi? Foi barque, um latido musical. Foi um off-brother que veio para cá, para o Brasil. E a gente atuou, foi dirigido pelo José Posse Neto aqui. É ótimo. Foi traduzido. Nossa, ele é tudo de bom. Ele disse que é muito exigente, mas eu acho que ele... Não, mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, porque senão a produção não consegue fazer um espetáculo maravilhoso. Ninguém vai até o máximo. Exatamente. Aí, a gente trabalhou muito, bastante. A gente estreou lá na Iribello e foi muito legal. Mas como você se sentiu, primeira apresentação, claro, depois de muitos ensaios, que ninguém imagina a quantidade de horas que se ensaia para chegar a um espetáculo no dia da estreia, mas pisou no palco e olhou para aquela plateia imensa. Do Mamma Mia? Do Mamma Mia? Ai, o Mamma Mia, como tem uma plateia de 1.700 pessoas, você já ficou... Assim, quando abriu a cortina, a primeira vez que eu fui cantar foi para convidados nossos, porque foi uma pré-estreia. Aí abriu aquela cortina, porque eu abro o espetáculo, a cortina fica aqui, né? E você faz a Sophie. Eu faço a Sophie, que é a noivinha. Então, eu sentada lá, abriu e você... Comigo, eu não sei como é para outros atores, mas para mim parece que tem uma... Fica tudo embaçado, parece que não tem... Você não vê nada? Não vejo ninguém. Você não vê? Aparece a pessoa? Não, não vejo ninguém. Ai, que ótimo. Então, para mim, é uma sensação muito boa. É boa, é assim, uma adrenalina boa. Eu fiquei... Claro que você fica um pouco nervoso, porque você fica cheia daquela responsabilidade e você se cobra bastante. Mas, para mim, eu comecei a cantar e já fiz o espetáculo inteiro, como se eu estivesse brincando. Gente, você é um sonho. Que você, de repente... Eu vivo sonhando isso. Ai, dá uma agonia quando eu... Tá pelada no meio do nada. Não, pelada era de menos. Pelada era de menos. Tá de menos. Tá rodando a vinheta do Mulheres e eu tô lá na minha casa, de repente... Ai, eu tenho muito isso, porque sábado eu tenho duas apresentações. Então, eu tenho que estar lá no teatro três horas antes da primeira apresentação. Então, mais ou menos umas duas e meia, três horas e eu tô lá. E eu acordo, assim, de terça-feira... Que dia é hoje? Que dia? Ai, sábado. Volta a dormir. Não é sábado, é terça-feira. Então, eu fico morrendo de medo que seja terça-feira, então... Que aí seja sábado. Sábado. Então, é aquela coisa. Você fica toda louca com os dias da semana. Você nem sabe que dia é. Porque... É, porque... Você tá dormindo. Você trabalha de sábado e domingo, então, pra mim, o meu fim de semana é de segunda e terça. Mas, de qualquer maneira, não é fim de semana, porque tá todo mundo trabalhando. Então, você acaba trabalhando também, né? Então, durante a semana eu trabalho, de fim de semana eu não tenho. Então, você fica confusa. Eu nem sei de que dia de semana é normalmente. Mas, com 20 anos, uma menina tão móvel e com tantas responsabilidades, você consegue ter uma vida normal de uma menina de 20 anos? Ah. Quer dizer, normal. Vida normal de uma adolescente. Não, mas de que quiser. É. Então, assim, eu tive que trancar a faculdade, então eu não tenho isso. Eu não tô estudando em faculdade. Eu faço aulas, cursos, então, pra mim, a minha vida normal é bastante corrida, assim. Eu acho que... Assim, namoro ou não namoro, não tenho tempo, não. Não tenho tempo, não. Então, eu namoro com o meu trabalho. Por enquanto, eu tô... Ah, mas vem com essa desculpa. É verdade. É verdade. Desculpa, desculpa. Não, é desculpa. Eu amo o que eu faço e pra mim, eu, sabe, até então eu não conheci ninguém que eu prefiro mais do que o meu trabalho. Não, tudo bem. Eu acho que você tá bem novinha. É bom você pensar só nisso mesmo por hora pra não desviar a atenção. É verdade. Mas a gente vê o quanto que muitas vezes, adolescentes, de uma forma geral, acabam ficando preocupadas em, ai, que destino vou dar a minha carreira, que carreira dar. Nossa. E isso você já tem. Ou não? Nossa, eu me preocupo todos os dias. Mas você já não tá com tudo certinho, caminhando? Não, não. Porque, assim, no teatro musical, aqui no Brasil e lá fora, não importa o que você faz, porque importa, é bom pro seu currículo e sua experiência, mas quando você sai de musical, quando chega outro, você precisa começar do zero nas audições. Então, não é que eu já vou estar no próximo. Você tem que estar sempre perfeita. Pra fazer o espetáculo. Pois é, então eu tenho que sempre audicionar desde o comecinho, fazer todas as audições, tal, pra conseguir pegar o próximo papel. Então, eu nunca tô, eu nunca sei como vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu não sei. Tem que só deixar a vida levar. Mas eu acho que essa é uma oportunidade boa. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente fala assim, olha, daqui a 10 anos eu não sei o que eu vou estar fazendo, mas isso é o que eu gosto também. É verdade, eu tô feliz fazendo. Pronto. Isso que é bom. E o resto é consequência disso. Eu acho que a angústia do jovem hoje vem justamente porque ele não tem isso. É verdade. Não sabe do que gosta. Não sabe. Eu tenho primos que estão no terceiro colegial que não sabem o que querem fazer e ficam desesperados. Aí eu falo, mas é normal, porque quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu ia ser médica. Médica? E eu ia atuar só de hobby. Minha mãe virava para meus pais. Eu ia trabalhar no house. É. Era uma boa. Eu ia fazer os dois. Então, aí meus pais falaram, não parte, você atua, você gosta tanto de atuar, por que você está se preocupando? Aí eu ficava, ah, isso eu não consegui, isso eu não consegui nada, não sei o que. Eu ficava com medo, né? Mas quando você faz o que você gosta, não importa o que for, você vai acabar fazendo bem. E sabe uma coisa, esse se é o que limita a gente, porque como se antes, tudo pode acontecer, de bom e de ruim. E se eu não tivesse feito, e se eu tivesse, isso é infinito. Por isso que o se é uma coisa que eu já não gosto de usar. É verdade. Se nada. Se nada, tem que fazer. É, vai acontecer. Não é. Não deu. Serviu de experiência. É, isso mesmo. Se deu certo, que bom, vou trilhar por esse caminho, né? Você disse que sua vida é muito corrida. Claro, os cursos, principalmente de campo, são muito importantes. Muito. Mas você também não consegue ter uma vida, por exemplo, tomar gelado, sair à noite, ou você faz isso também? Então... A regra é diferente? Assim, pra mim, como, assim, os espetáculos agora vão de quinta a domingo, e então, quarta à noite, quinta à noite, sexta e sábado e domingo, eu não saio à noite. Domingo, às vezes, eu saio com os principais da peça, que a gente sai pra comer e tal, às vezes vem as pessoas do coro e tal, que é muito divertido, todo mundo junto. Aí a gente sai pra jantar. Aí, de segunda e terça, eu tento aproveitar o meu irmão, os meus amigos e tal, mas balada eu não vou já há um tempão, porque canta a voz... Não tá perdendo nada. Olha a mãe falando. É, não tá perdendo nada. Tá perdendo nada, que bom. Então, eu não bebo gelado mesmo, não bebo bebida alcoólica, porque eu estudei muita voz, eu faço vocal coach, mas ao mesmo tempo eu estudo com ela. O que que é vocal coach? A vocal coach é tipo uma fono pra canto. Então, ela, além de te dar aulas de canto, ela te ensina tudo o que acontece anatomicamente. Com a voz. Com a voz. Então, ai, sua laringe está subindo ou descendo, você tem que usar o seu músculo do diafragma. E você lembra disso tudo quando você canta? Sim, eu lembro de tudo. Ah, você lembra ali? É, tiroideu, não sei o que, laringe, não sei o que, então tudo eu aprendo. Então, eu sei que bebida alcoólica é ruim pra sua voz, porque um vinho, por exemplo, você consegue até sentir que resseca um pouco, porque é feito de uva. Então, e a uva é uma fruta que resseca. Então, se resseca a sua corda, tá inchando as suas cordas vocais. Então, pra você cantar depois de beber vinho ou falar, você vai gastar elas demais. Aí você vai acabar com uma voz astrosa, entendeu? Então, não é bom, não dá certo. Então, quando você vai pegar um copo de vinho, você já pensa, vinho, uva, uva, isso, liga isso, é melhor não. Você deixa muito alto. É, então não dá. Então, é, eu prefiro não beber. Mas acho que, pelo que eu sinto, você não abre mão dessas coisas, sentindo um peso. Então, antigamente sim. Na verdade, até agora, eu sempre, eu sou muito certinha, assim. Eu não saio à noite, eu durmo cedo, eu acordo cedo pra poder fazer exercício e tal, e manter a forma, mas antigamente eu não fazia nada. Mas agora eu tô começando porque minha voz tá acostumando com sete ou seis espetáculos por semana. Então, antigamente, eu ficava, no começo do Mamma Mia, eu ficava, ah, não, tem que cuidar muito bem que minha voz é muito frágil. Agora ela já tá acostumando, as minhas cordas já estão acostumando, então eu já sei. Eu acordo de manhã, ah, minha voz tá bem, não tá fraca. Então, acho que dá pra eu sair pra almoçar com as minhas amigas e falar bastante, entendeu? Então, mas eu sempre tô com isso na cabeça. Agora, vendo algumas cenas do Mamma Mia, a gente não tem ideia do quanto de preparo técnico mesmo se tem, de ensaio pra se chegar ao que a gente vê depois no palco. É, a gente ensaiou uns dois meses e meio, foi em todos os dias da semana, sem parar com os americanos, foi o Robert McQueen, Janet Rothermel e o David Rosenberg, que dirigiram a gente. E os diretores residentes que ficam aqui, que é o Paulo Nogueira e o Floriano Nogueira, eles mantêm tudo igualzinho ao que eles deixaram. Fiel, né? A gente, todo mundo melhora muito, né? Desde a estreia, mas todas as marcas são iguais e tal. Aí, semana passada, até os americanos vieram pra dar um check-up. E o que eles acharam? Adoraram. Ai, que bom! Adoraram. Porque aí o nervoso também é imenso. Então, todo mundo fica assim, né? Tomara que eles gostem, mas eles falaram que o Brasil foi um dos únicos países que realmente melhorou muito o espetáculo, que eles normalmente ficam iguais ou até pioram, mas o Brasil foi o que melhorou e eles estão muito orgulhosos da gente e querem até voltar pra assistir novamente no final do ano. Então, a gente tá muito, muito orgulhoso do elenco e tal. Mas, enjoa de você fazer o mesmo espetáculo com a mesma marcação seis vezes por semana? Todo mundo me pergunta isso, sabia? Você não vai no automático, você entra, você vai pensando, ai, quando eu sei que eu vou achar um filme, não, 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 não. É engraçado que às vezes, às vezes, você ouve umas conversas de uns atores que falam, ah, a gente liga automático e eu começo a pensar, nossa, como... Começa a viajar durante a noite, você vai falando. Então, tem que, toda vez que isso acontece, você tem que se ligar e voltar, porque, queira ou não, cada apresentação é diferente. Então, cada apresentação, você tem que estar muito ligado, porque uma pessoa pode falar diferente, com uma entonação diferente. Você pode perceber, nossa, eu não tô sentindo brava nessa cena como eu normalmente sinto. Eu tô sentindo um pouquinho mais triste. Então, sua fala fica diferente. Então, cada dia parece que é um espetáculo diferente. Tem umas horas que eu tô com as minhas amigas no espetáculo e eu, do nada, eu... Por dois segundos eu penso, nossa, tem gente me assistindo. Eu não... Que engraçado isso. Eu achava que eu tava realmente cantando e dançando com as minhas amigas. Como se você fosse... Há personagens. Há personagens. Então, nossa, pra mim é muito bom. Essa sensação de não tem ninguém aí, eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Cada dia é uma sensação tão boa que eu nem canso. Você nem pensa nisso. Nem canso.